Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a gerente de qualidade e captação de recursos do Hospital Auxiliadora, a Dani Mecaro, é a nossa entrevistada do dia para a gente falar de um assunto muito importante e que pode ajudar o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. Dani, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, Ana. Dani, vamos explicar para a gente como que funciona esse programa, esse projeto para a captação de recursos através do imposto de renda. Sim, esse projeto é um projeto, estava explicando agora para o Adriano, que é um projeto bem trabalhoso, que o Ministério da Saúde autoriza a destinação de recursos diretamente sobre lei de imposto de renda. Então, as grandes empresas podem destinar o seu imposto de renda para esse projeto do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, porque já está aprovado pelo governo. Então, a gente tem um prazo curto, né? Um prazo curto para captar 7,8 milhões de reais. É um valor considerável, né, Dani? Sim, sim. E um projeto de muita relevância, porque nós sabemos que no nosso país existe um grande problema que é a fase diagnóstica do câncer, né? Saber se é realmente um câncer ou se não é. Não é só a fase do tratamento. Então, essa parte do diagnóstico, o auxiliadora tem o desejo de melhorar, porque é deficitário. A gente precisa de mais equipamentos, renovar o parque tecnológico. E isso é que trata esse projeto, Ana. Então, nós chamamos o projeto, intitulamos, inclusive, de modernização do centro oncológico, a parte de diagnóstico. Então, esse projeto, ele conta com mais de 30 equipamentos. Então, esses 30 equipamentos entre ultrassom, possibilidade de fazer o CPRE com mais eficiência, possibilidade de fazer ressonância com sedação. Então, essa possibilidade de fazer exames em menos tempo e com qualidade é de extrema importância para o hospital. Por exemplo, o equipamento que hoje o hospital não dispõe é uma pistola de biópsia mamária. Eu não sei o valor aqui especificamente, mas são equipamentos que giram em torno de 400 a 500 mil reais, por conta da tecnologia. Então, a gente diz assim, ah, é caro. É caro? Em que sentido? Porque quem fez aquele equipamento estudou muito, fez de forma adequada para o diagnóstico de um corpo humano. Então, essa questão, assim, do caro ou barato, a gente não questiona nesse projeto. Mas é um projeto relevante para a região. Pretendemos atender mais. O projeto, ele tem meta a ser cumprida. Ou seja, esse recurso que for arrecadado vai ser investido exclusivamente no setor de oncologia. No setor de imagem, setor de diagnóstico. Então, ali tem também equipamentos para melhorar o diagnóstico no sentido de biópsia por congelamento, que é no centro cirúrgico. Então, quando se faz uma cirurgia, coleta-se uma peça através do ato cirúrgico. Essa peça, ela pode ser congelada e enviada para melhor análise. Então, não é somente no departamento de diagnóstico por imagem. São equipamentos que melhoram o diagnóstico de uma forma geral. Não é um setor específico. Então, por exemplo, o hospital, ele tem lá um centro cirúrgico que atende todas as doenças e patologias. Assim também como atende a oncologia. Dentro daquele setor, esse equipamento estará ali para melhorar o diagnóstico oncológico. E esse programa, ele só foi habilitado, autorizado agora, Dani? É. Esse é um programa do governo, como eu disse, bastante trabalhoso na realização do projeto. O governo é bem minucioso em termos de metas, por que que vai fazer, nacionalmente falando, né? Ele é aprovado muito perto do prazo de captação de recursos. Então, ele foi aprovado agora em novembro. A conta bancária vai ser aberta até terça-feira, que a gente escutou dizer, né? Então, quando abre-se a conta bancária, é que é possível realmente a empresa destinar o recurso. Exato. Então, é uma empresa que a gente vislumbra que seja de lucro real. Então, a gente tem grandes empresas aqui na região. E, obviamente, a contrapartida, além da empresa demonstrar um princípio voltado para a comunidade local, é também que o hospital, lógico, vai entender que essa empresa é o patrocinador do projeto, de modernizar um centro diagnóstico oncológico. Então, a gente pede muito, assim, que, e eu entendo que é um prazo curto, a gente precisa que esses grandes gestores levem o projeto para quem, de fato, decide se a contabilidade, se a área de compliance da grande empresa, que isso chegue em quem escolha o projeto do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, porque vai modernizar um centro diagnóstico oncológico aqui para a região. Como que funciona por parte da empresa? Como que ela faz esse processo, Dani? Então, internamente, cada empresa tem a sua maneira. Grandes empresas têm, inclusive, um escritório que cuida da análise do projeto, de novo, é praticamente um outro Ministério da Saúde dentro da empresa. Agora mesmo, a gente já está buscando essas empresas que nem estão em Três Lagoas, que eu não posso citar aqui porque ainda não fechou a destinação do imposto de renda para esse projeto, mas existem grandes empresas no país que já estão interessadas em destinar o imposto, porque é um recurso que ele já gastaria. Ele só vai direcionar para esse grande projeto. Ele teria que pagar, ao invés de pagar o imposto, ele vai fazer a destinação para o hospital. Exato. Em geral, é num sistema. Então, tem grandes empresas que têm um escritório. Ontem mesmo, uma grande empresa pediu uma série de documentos. Pergunta, inclusive, nossa, o que é esse processo aqui? E o jurídico teve que explicar, não, esse processo já foi fechado. Então, a gente explica tudo isso. Por quê? A empresa tem que ser idônea, muito idônea, para uma outra grande empresa ter a certeza que o recurso será bem utilizado. Então, isso, assim, é bem rigoroso. É a primeira vez que a auxiliadora tem autorização para fazer parte do PRONOM, que é esse programa do Ministério da Saúde, né? E a gente está trabalhando bastante, contamos com a ajuda da população, dos grandes gestores. Porque não adianta a pessoa física doada, nem não vai resolver, né? Por causa do valor, né? Então, nesse momento... Exatamente, Ana. Exatamente. Se fosse um ano para captar recursos, nossa, nós sentaríamos com os médicos, doutor, deixa eu falar com o contador do senhor. Hoje não dá mais tempo de fazer isso, né? Escritórios de contabilidade poderiam auxiliar muito. Mas é um prazo de 15 dias para captar 7,8 milhões de reais de imposto. É muito complicado. Não dá tempo hábil. Praticamente impossível fazer isso com pessoas físicas. Então, a gente tem buscado a empresa de lucro real. A contrapartida, com certeza, é o paciente, o munícipe melhor atendido aqui em toda a região, né? Durante o processo diagnóstico. E a divulgação e o apoio dessa grande empresa para esse grande projeto. Que é a primeira vez. Então, quando a gente pensa que o valor é muito alto, ele não é dependendo da empresa. É só o procedimento que a gente está ali trabalhando para que chegue no local certo, no departamento certo dessa grande empresa, para que se tome a decisão de destinar o recurso para esse grande projeto da auxiliadora. Maravilha. Gente, fica aqui o recado, então, né? Para essas grandes empresas da cidade. A gente tem as gigantes da Celulose. Tantas outras que são terceirizadas, prestadoras de serviços. E que pode colaborar, pode contribuir com o Hospital Auxiliadora. Porque, de todo jeito, é o que a Dani está dizendo. Essas empresas teriam que pagar, aliás, tem que pagar o imposto de renda, né? Ao invés de pagar para o governo, a gente paga, né? Vamos destinar esse recurso para o Hospital Auxiliadora, que atende tantas pessoas, tantos pacientes, não só de Três Lagoas, mas de toda a região. Fica o convite para as empresas de Paranaíba, Aparecida, enfim. De onde estiver, as pessoas estiverem acompanhando. Hoje, através das redes sociais, da internet, as pessoas acompanham o nosso programa. Entre em contato com o Hospital Auxiliadora, né? Vocês vão estar ajudando esses pacientes, as pessoas que precisam tanto de ajuda. A gente sabe que o momento de saúde é tão delicado. E você tem um hospital público oferecendo esse atendimento de graça para a população, né, Dani? Sim. É muito importante essa disponibilidade, né? No tempo. Porque imagina você passar por um processo onde você tem dúvidas. E você vai passar, por exemplo, o Natal com dúvidas. Se eu tenho um cisto na mama, se é um câncer ou não. É muito dificultoso. Então, a gente pretende, assim, ter essa qualidade, né, hospitalar, que é ser mais eficiente e efetivo nesse processo diagnóstico. Só que a gente precisa de auxílio para conseguir melhorar a parte de equipamentos do hospital. Nesse sentido, Ana. Então, nós trabalhamos com muito afinco nesse projeto para que ele fosse autorizado pelo governo. Conseguimos e eu tenho certeza que isso vai dar certo. A gente vai conseguir aí uma grande empresa. Nós temos várias, como você disse. Só precisamos que chegue no departamento certo para que isso aconteça. E com certeza a gente vai seguir aí sendo pioneiro em mais uma área aqui na região, que é modernizar realmente a parte da oncologia aqui na região. Isso é muito importante, gente. E, Dani, eu quero agradecer a sua presença. Você que está na sintonia, você empresário, conheça alguém de grandes empresas que pode fazer essa doação, de todo jeito tem que pagar o imposto de renda. Ao invés de pagar para o governo federal, vamos destinar esse valor para o Hospital Auxiliador, um hospital com mais de 100 anos, tem história, hospital tradicional, atende tantos pacientes e precisa da ajuda de todos. Obrigada, viu, Dani? Nós que agradecemos, Ana. Obrigada.